Bom galera, aqui é o Dr. Reclama, botãozinho em questão é esse aqui ó, vou botar fluxo de solda aqui. Essa placa aqui pessoal, sempre que vocês forem fazer uma troca de botão, você observa se tem como botar calor por baixo, tá? Essa placa aqui casualmente tem como botar calor por baixo, tá? Então é o que eu vou fazer, vou botar calor por baixo. E aí, saiu de boa, tá pessoal? Quando você consegue aplicar o calor na medida certa, o botãozinho sai de boa. Aí pessoal, botãozinho. Tá, agora vamos arrumar uma outra placa, pra nós tirar um botão e colocar aqui. Dá um tempinho aí. Bom pessoal, consegui uma outra placa aqui ó, uma das que eu tenho, das carcaças que eu tenho, tá? Tem um botão aqui ainda, como vocês podem ver. Tem um botão aqui, vamos fazer um testezinhos aqui, vamos ver se, só tirar o gabarito daqui. Vamos testar, ver se ela, se o botãozinho tá funcionando. Deixa eu ajeito aqui a câmera. Aí pessoal, aí pessoal, vocês conseguem ver ó, ó, aí você bota a unha ali. Agora, ó, agora, 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 agora. O botãozinho tá funcionando. Vou tirar o multímetro daqui, botar o gabarito de volta. Vamos tocar um calor aqui agora, pra tirar, tirar esse botão com muito cuidado, é claro, né pessoal? Para não danificar o componente. Vou tocar por baixo aqui um calorzinho. Torcer pra que dê tudo ok, pra nós conseguir tirar. Tirando. Aí galera, vocês viram, saiu de boa, tá? Mas assim, a dica, você tirou o botão, não mexa nele por uns 3 ou 4 minutos. Por quê? Porque como ele recebeu calor, o plástico também tá quase a ponto de fusão. Se você apertar ele, quando ele tá quente, ele vai deformar o plástico, aí o botão para de funcionar. Então, essa é uma dica bem legal pra quem tá começando aí. Espera aí, 2, 3 minutos. Aí você vai lá e... Testa pra ver, já vamos tirando, ó, aqui tá o botão. Vou tirar aqui. A placa eu vou tirando. Vou colocar a placa original aqui então. Vou deixando na mão. Pra fazer a substituição. Nunca se esqueça, quando estiver usando o gabarito, deixa a placa meia pra fora. Pra você conseguir aplicar calor. Ó, pessoal. O botão tá ok. Tô apertando ele aqui, tô sentindo que ele tá indo e vindo. Ele já esfriou. Então, o botãozinho tá ok. Coloca um pouquinho de fluxo de solda. Ó, a Anis tem que comprar mais. O meu tá quase acabando. Olha aí, ó. Tá quase acabando. Tá quase acabando. Tá. Meteu o calorzinho. Meteu o calorzinho. Deixar esfriar. Precisa ter pressa. Como eu falei pessoal, até para testar o botão depois que você colocou no lugar, eu recomendo que vocês esperem no mínimo uns 3 minutos a 4 minutos, por segurança. Porque ele pode estar quente, você força o plástico dele e derrete, e deforma o botão. Dá um tempinho, não tenha pressa. Estou sentindo um pouco de calor ainda, vou deixar mais um pouco. Vou pegar o multímetro ali, já vou pegando o multímetro para nós testarmos ver se funcionou. Tchau. Tchau, tchau. Botão tá ok. Pt, 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 pt. Ok, ok, galera. Troca de botão concluída. Vamos fazer, efetuar a montagem agora da placa. Vou dar uma lavada com o isopropílico aqui no local, tá? E já efetua a montagem da placa. Tá bom, pessoal? Uma guardadinha.